Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Nova embalagem, peixe congelado, filé de polaca do Alasca, sem pele, buona, pesca 500 gramas, preço 16,50, Frescato Company, é um peixe branco proveniente das águas geladas e puras do Alasca, possui textura delicada e sabor suave das águas geladas do Pacífico, qualidade e frescor da marca Frescato O filé é bem conservado, sem odor forte, o que garante uma boa experiência culinária, textura e sabor textura é firme, ideal para diversas preparações, grelhados, ensopados, assados, fritos, o sabor é leve combina com temperos variados, peixe, carne branca, leve e macia, proteína magra, fácil de preparar filé frito, tempero, limão, sal, pimenta do reino e chimichurri, passe na maizena e leve para fritar dos dois lados até dourar, ficou muito gostoso, crocância leve, casquinha fina, peixe macio e suculento 出来上がりいただきましょうかね Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri